Em dia de paralisação nacional, manifestantes se reúnem na Praça da Bandeira nesta manhã. Em Joinville, o ponto de encontro dos manifestantes foi a Praça da Bandeira, no centro da cidade. O ato reuniu representantes de diferentes sindicatos e movimentos, além de estudantes de universidades públicas, que pediram por mais investimentos na educação. Líderes de classes dos trabalhadores também protestaram contra a reforma da Previdência. O ato também contou com o apoio de servidores do município, que mais cedo fizeram uma assembleia em frente à Prefeitura para discutir a campanha salarial da categoria. Conforme a Prefeitura, 1.605 servidores não compareceram ao trabalho, o que representa cerca de 10% da categoria. Do total, 244 servidores são da área da saúde. Nenhuma unidade chegou a fechar por conta da paralisação. No Hospital São José e na maternidade da Civagas, funcionários trabalharam em forma de revezamento, mas o atendimento não foi prejudicado. O transporte público e a coleta seletiva não sofreram alterações. A Polícia Militar não estimou o número de participantes. Os servidores municipais que se reuniram pela manhã em frente à Prefeitura aprovaram a proposta do governo e não vão entrar em greve. O reajuste será de 5,07%, pago em três vezes, nos meses de julho, setembro e novembro. Obrigado. Obrigado.